Esta edição da campanha eleitoral está diferente das anteriores. As ruas estão vazias de manifestações em apoio a candidatos. Realmente houve várias proibições, por exemplo, doge, placas, são todos proibidas. A propaganda de rua está muito restrita a placas, desculpe, bandeiras, adesivos em veículos, que aquelas placas grandes que tinham, autodores, foram todas proibidas. Então a propaganda está sendo mais virtual nessa eleição, usando redes sociais principalmente, mas teremos ainda aquela propaganda tradicional com santinhos, por exemplo, mais próximo ao período final da campanha, normalmente os candidatos utilizam mais essa mídia. Os motivos das limitações foram a redução da verba após a proibição do financiamento privado em 2015, a diminuição do tempo de campanha de 90 dias para 45 e restrições à campanha eleitoral. Os candidatos estão obedecendo as normas estabelecidas, mas em caso de descumprimento, o cidadão pode fazer uma denúncia. É feita denúncia, nós recebemos denúncias de candidatos, partidos e até eleitores. Qualquer irregularidade, eles podem contatar o cartório eleitoral ou o Ministério Público Eleitoral, que vai analisar aquela questão, ver se tem alguma ilegalidade ou não, podendo então ingressar com uma representação judicial.